Certa noite, os cães cercaram a mata e iriam invadir a selva a qualquer momento. Os bichos estavam aterrorizados com medo. Podem dormir tranquilos. Eu ficarei acordado vigiando, disse o lobo. Nesse tempo, os animais sabiam falar. Naquela noite, os cães não invadiram a mata. Na noite seguinte, o lobo ficou acordado novamente. Ele sacrificou várias noites de sono para proteger os colegas que dormiam tranquilos sob sua guarda segura. Mas isso foi se tornando desgastante cada vez mais. Aos poucos, o lobo começou a emagrecer. As olheiras em seus olhos e a lentidão que o lobo se movia mostrava claramente seu esgotamento físico. Chegou o ponto que o sono lhe roubou. E nessa hora, os cães invadiram e sequestraram a cutia. Soltaremos ela se nos entregarem um animal maior, disse os cães. Os bichos se reuniram para escolher algum animal que não iria fazer muita falta. O lobo esperava o reconhecimento por ter acabado com sua saúde, sacrificando várias noites de sono, para proteger os amigos. Mas infelizmente, ninguém lembrou disso. E o lobo solitário foi entregue aos cães. Nunca priorize a vida dos outros. Coloque sempre em primeiro lugar você mesmo. Ame a si mesmo. Se sobrar energia, gaste com os outros.